Olá, gente! Como vai, meus alunos, meus queridos alunos da educação de jovens e adultos? Mais uma vez, compartilhar esse momento com vocês é um prazer. Espero que vocês gostem da aula. Nossa aula hoje é de geografia e a gente vai falar um pouco sobre a nossa cidade, sobre Feira de Santana. Vem comigo, aproveita esse momento para aprender, para tirar dúvida, para despertar o espírito investigativo, para criar outras curiosidades. E as multiplicadoras que fazem parte desse projeto, que está por trás dessa apresentação, criando, pensando, são Clésia e Laís, que também grava algumas aulas também para vocês e eu que vocês já conhecem, não é? A nossa aula vai falar sobre bairros de Feira de Santana, né? Nós vamos conhecer algumas curiosidades. Às vezes a gente mora, né, numa cidade e não tem conhecimento de alguns fatos, de alguns eventos, de alguns nomes e eu vou trazer algumas curiosidades para vocês, algumas informações também relevantes, tá bom? Vem comigo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Antes de qualquer coisa, eu quero passar uma mensagem, é um texto muito bonito, é um vídeo muito bonito, eu espero que vocês reflitam um pouco a partir desse vídeo. A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me desse, um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre, sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil para as horas. Uma mensagem curta, mas que com um grau de reflexão que a gente precisa fazer diariamente sobre como o tempo passa rápido na nossa vida, como ele determina muitos caminhos que nós percorremos. O tempo vem determinando, porque o que eu posso fazer com 30 não é o que eu podia fazer com 20. O que eu posso fazer com 50 não é o que eu posso fazer com 20. Então o tempo passa muito veloz. As horas, quando a gente bem imagina que a semana já está começando, de repente já é sexta-feira, já está terminando a semana. E a gente vai vivendo nesse caos, nessa correria, nessa rotina acelerada. Cada dia a gente trabalha mais, a gente quer mais. E a gente deixa de perceber o tempo, porque é tudo tão veloz. As informações, os acontecimentos, é tudo tão acelerado que muitas vezes a gente deixa de perceber como a vida está passando rápido. A gente deixa de perceber o quanto tempo a gente está perdendo. Às vezes a gente quer ganhar tempo fazendo mil coisas num estande só, mas como a gente perde? A gente ganha uma coisa e perde outra. Então, só para a gente refletir, só para a gente pensar um pouquinho antes de começar, tá? E agora vamos lá. Nossa aula de hoje, vamos continuar falando sobre os bairros de feira. Você conhece todos os bairros da nossa cidade? Você sabe o nome, a origem de cada nome? A gente vai ver um pouquinho isso hoje, tá bom? Mas antes eu quero fazer a leitura desse texto que se chama Retalhos de Feira. Que fala um pouco da nossa história, da história da nossa cidade. Diz assim, A estrada onde passaram a boiada e o vaqueiro, hoje é como um formigueiro, que os pés do tempo pisaram, suas margens alargaram, ampliaram as dimensões. Por ela vão caminhões, na maior agitação, carregando produção. Fala um pouco, né? De como era a nossa cidade, como ela mudou, como ela passou por transformações. Aí fala, né? Que a estrada onde passaram bois e boiada, boiada e boiadeiro, boiada e vaqueiro, hoje já é passagem de caminhão. E aí ele cita, né? Faz essa menção ao nome formigueiro, como se estivesse mostrando que realmente Feira de Santana é uma cidade que está cheia, está bem povoada e que no início não era assim. Fala que as ruas foram alargadas, ampliadas e por ela vai os caminhões da maior agitação. Aqui morou Lampião, Maria Quitéria Bonita, terra de Tose Bendita, Georgina disse em refrão, a princesa do sertão, Rui Barbosa elegeu, um Lucas também viveu, e ainda vive manso, lá na Pedra do Descanso, que foi pra viceiro seu. E aí essa parte do texto ele vem falando de algumas personalidades, né? Que fizeram história na nossa cidade. Lampião, Maria Quitéria, Rui Barbosa, Lucas, que é chamado de Lucas da Feira. A princesa tem sua joia, toda joia tem seu brilhante. O trem tomba, sai da frente, lá vem o trem, em um bairro se apoia. Domingos Barbosa, nos olhos da água, na arquitetura urbana, quase um juramento. Então assim, é um texto de Romildo Alves, que vem trazendo um pouco da nossa história, um pouco das personalidades, um pouco das pessoas que marcaram, que fizeram história. E eu trago pra vocês aqui esse mapa, é o mapa da nossa cidade. Antes da gente ver esse mapa, olha só, eu tenho certeza que muita gente nunca teve contato com o mapa da nossa cidade, mas assim, é interessante a gente conhecer, a gente saber como estão organizados os bairros, as dimensões, as possibilidades de caminhos que a gente pode ter. É uma cidade que ela cresce muito, que bom que ela cresce, ela colhe pessoas de fora, ela também dá oportunidades pra quem é daqui de origem, né? Então é uma cidade que tem uma história muito bonita, tem uma história de luta, muito grande, tem uma história de superação, tem uma história de progresso, né? Então, você já reparou que as regiões centrais das cidades possuem características geralmente comuns e as regiões mais periféricas se assemelham enquanto a sua composição, ou seja, a cidade que está no centro, né, ela tem uma característica diferente das cidades mais periféricas. Isso acontece em Feira de Santana e isso acontece em todos os lugares, né? Os bairros, eles se organizam de acordo com algumas características, eles se assemelham nas suas características de localização, de cultura, então aquele público é mais ou menos semelhante naquele local, diferente dos bairros centrais, que ocupam também uma característica diferente da outra, né? Pois é, isso faz com que existam tipos de bairros que são organizados segundo a ocupação das suas comunidades. Então, a organização se dá também em função da localização, das características, né? Vocês sabiam que passam de uma dezena de bairros e empreendimentos habitacionais que ganharam nomes de árvores em Feira de Santana? Muitos outros também têm nomes relacionados ao meio rural, a fauna, a flora, então é muito comum a gente ver na nossa cidade, acho que também por muito em função da origem, né? É um bairro que teve essa origem mais rural em determinado momento, e também por ter, né, cidades circo-vizinhas também que têm essa característica, são mais rurais, então tem muita influência disso na escolha do nome. Então, nós temos muitos bairros na nossa cidade, tem muitos bairros, e alguns com nomes de plantas, de árvores, de animais, né? Que estão relacionados à natureza. Bairros grandes que foram batizados com nomes de árvores, não se sabe devido à quantidade dessas espécies na região, como Parque Pê, Limoeiro, Baraunas, Mangueira e Calumbi. Também tem nomes de homenagem a árvores de jardim, sucupira, jussara, que é uma espécie de palmeira. E os eucaliptos, o Parque Cajueiro, que é um condomínio. O Bentivy e Parque Sabiá estão relacionados ao fauna, como a asa branca, que é uma árvore que é símbolo do sertão. Então, vejam bem, os bairros da nossa cidade, eles têm muito de herança natural, muito de herança da sua origem. E é uma característica do crescimento da cidade, da história da nossa cidade. Temos Morada das Árvores, que é uma grande homenagem a todas as espécies, que afirma o educador João Dias, ele relata isso. Ele diz que acredita que não foi de propósito, mas foi algo conduzido para que a cidade tivesse uma relação com o meio ambiente, com o meio rural. São vários os bairros com nomes relacionados com a zona rural, como o Sítio Novo e o Sítio Matias. A Chácara São Cósmico, Campo Limpo, a Pedra do Descanso, Morada Tropical, que homenageou a natureza com nomes de suas ruas, como Pau d'Arco, Iperroxo, Pau Brasil, Cerejeira, entre outros. Então, tem uma infinidade na nossa cidade, tem uma infinidade de bairros com nomes de plantas, com nomes de árvores, com nomes de elementos da natureza. Aí, a gente vai conhecer um pouquinho agora, eu vou falar bem em breve, mostrar para vocês alguns bairros, né? E a relação do nome, o nome desses bairros, né? Por que que tem esse nome? Então, a gente tem aqui a foto do bairro Brasília, e por que que ele é chamado de Brasília? Por que que ele tem esse nome? Porque ele está fazendo uma homenagem à capital federal, a nossa capital, a nossa capital do Brasil, Brasília. Temos também aqui um bairro que tem um nome muito marcante, né? Que leva o nome de Lucas, Lucas da Feira, ele utilizava uma determinada pedra, né? Desse local para descansar. Então, o bairro leva esse nome devido a ter sido o local onde o Lucas Evangelista, o Lucas da Feira, utilizava para descansar após suas excursões pela Bahia. Então, era o local que depois que ele voltava das incursões dele, ele chegava ali e ficava. Então, recebeu o nome de Pedra do Descanso, que era o Descanso de Lucas da Feira. Interessante, né, gente? Como o nome dos bairros, eles estão muito relacionados com toda a nossa história. E às vezes a gente até desconhece. O bairro Baraunas recebeu essa denominação devido às suas inúmeras árvores de Barauna que ali se encontravam. Não deve ter muitas mais, né? Para ele receber esse nome, com certeza tinha mais. Mas ainda tem, né? Ainda tem algumas árvores de Barauna nesse bairro e é exatamente relacionado a isso. A característica. Temos o Tomba. O Tomba tem uma história interessante, né? Ele recebe esse nome, tem até esse monumento que as pessoas gostam muito, fazem desenho e camisa, fazem memes, comparando com outros monumentos marcantes pelo mundo afora. E é o Elo, né? Tomba é um bairro que une muitos bairros. A gente precisa passar por ele quando a gente vai para muitos outros locais. Então é um bairro que corta, né? Outros bairros. As pessoas não têm como ir para alguns locais sem passar pelo Tomba. E é um elo entre Feira de Santana e São Gonçalo também. Então quem mora naquela região de São Gonçalo não tem como fugir, tem que passar pelo Tomba. Conta-se a história desse nome, né? Conta-se que o bairro ganhou esse nome porque o trem passava por ali. E em certo dia, alguns vagões tombaram naquela região. Então alguns dizem que foi alguns dias que os vagões tombaram e aí acabou ficando Tomba, porque era o lugar onde o trem tombava. E tem gente que diz que era uma curva mal feita, alguma coisa mal feita da parte de engenharia onde o trem passava na linha de trem e que o trem tombava. Se o trem tombava, tombou. Então onde é que o nome daquele lugar onde o trem tomba? Onde é que o trem tomba? Então nesse local onde o trem tomba ficou registrado como Tomba. Gabriela, olha que interessante. Nome de um bairro relacionado ao nome de uma novela. Uma particularidade do bairro é que a grande maioria de suas ruas, assim como é o próprio nome, Gabriela, homenageia telenovelas. Então é um bairro que as ruas, o bairro recebe o nome de Gabriela, né? E as ruas ganham nomes de antigas novelas. Não é interessante? Então assim, relacionando aí a arte, a cultura, né? Temos o Sobradinho. Quem conhece o Sobradinho já passou por lá? Deve ficar com um pouquinho de medo agora, conhecendo essa história. Vocês já conheciam? Não sei se vocês já conheciam a história do Sobradinho, mas dizem que ali se localizava um sobrado antigo e mal-assombrado, que assustava toda a população de Feira de Santana. Então, é uma história tanto quanto engraçada, né? As pessoas falam de... Quando a gente vai ouvir pessoas mais antigas, eles costumam falar muito sobre assombração, sobre mula sem cabeça, lobisomem. E aí existia, existe essa lenda. E às vezes a gente nem imaginava que na nossa cidade a gente tem um bairro que leva o nome de uma lenda, né? Então dizem que ali tinha um sobrado antigo, mal-assombrado, que assustava toda a população de Feira de Santana. Então ficou conhecido como Sobradinho, porque assombrava o povo. Vocês conheciam essa história? Sabiam disso? Interessante a gente conhecer, né? A história do nosso local. Às vezes a gente mora aqui há tanto tempo, quantas pessoas que moram na cidade e não conhecem a sua história, não conhecem a sua origem, não conhecem por que aquele local tem aquele nome, não conhecem, sabe? Não tem curiosidade. Então, assim, eu acho que a nossa cidade tem uma cultura muito rica, tem muitas manifestações culturais e histórias que deveriam ser mais valorizadas, ser mais expostas ao público, né? De repente, mais exposições, mais divulgação do que acontece, porque, assim, são histórias muito ricas, realmente, e que deveriam estar nas escolas. Os alunos, eles deveriam ter mais acesso a toda essa história, a todo esse legado cultural que a nossa cidade tem. Aqui, vou mostrar para vocês também, nós temos o bairro do Sim, que é um bairro relativamente novo, né? Esse bairro é recente, na história do município, e ganhou este nome em virtude da instalação do serviço de integração do migrante que surgiu no governo de João Carneiro. Então, é um bairro, vamos dizer, planejado, né? Não é um bairro que foi surgindo com uma casa e outra, é um bairro que é todo estruturado, o governo dá uma assistência muito boa, desde toda a avenida, a gente percebe que é bem diferente, e, infelizmente, eu digo infelizmente porque nós temos bairros muito antigos da nossa cidade que não tem esse cuidado, que o Sim, né? Nesse olhar dos governantes para outros bairros, porque é um bairro que majoritariamente é ocupado por um público, né? Um público de elite, elitizado, e tem um assalto bom, tem uma iluminação boa, tem um cuidado, né? Do poder público com esse bairro, e outros que a gente tem exemplos também. Infelizmente, nós temos muitos bairros mais antigos com a população que realmente precisa do olhar desses políticos, e a gente percebe o quanto é precário, né? As situações de alguns bairros de feira, falta saneamento básico, falta iluminação pública de qualidade, a gente vai um dia, tem luz, no outro dia já não tem mais, e ali passa um mês, dois meses, três meses, bairros que realmente oferecem condições para o aumento da violência, e sem energia, sem condições, então, assim, eu aproveito, né, a gente falando sobre os bairros, eu aproveito para falar, né, que é uma indignação, devia ser uma indignação dos moradores, dos ferenses, porque o tratamento é diferente, né, tem alguns bairros de feira que eles são tratados de uma forma, né, eles têm o cuidado, eles têm o olhar dos governantes, e outros estão aí há anos, né, bairros antiguíssimos, mas por ser um bairro que a população, né, é predominantemente preto, pobre, pessoas sem, né, com nível de escolaridade mais avançado, são pessoas mais humildes, não, o bairro não é, não é prioridade para o município, e aí a gente se entristece, porque são as pessoas que também pagam impostos, são as pessoas que também contribuem para o crescimento socioeconômico do município, e que não têm um olhar cuidadoso, né, não têm rede de esgoto, não têm uma segurança, né, boa, não têm postos de polícia, um policiamento adequado para evitar a marginalidade, não têm escolas de qualidade, escolas com infraestrutura, então a gente olhando, né, o bairro do Sim, e a gente olhando outros bairros, a gente se indigna, né, tem uma indignação, se indigna com o invés, né, se a gente for na Artemia Pires, por exemplo, a gente vê que não pode ter um buraco lá, que a prefeitura já está lá, já está consertando, e em outros, entra inverno, sai inverno, entra verão, sai verão, e os mesmos problemas. tem bairros aí que, na época da eleição, por exemplo, passou o pessoal fazendo a manutenção das ruas, arrumando tudo, deixando tudo ok, aí passa um tempo, vem em base, tira tudo, derruba tudo, cava tudo, fura tudo, e deixa lá, a população, né, com carros até em risco de cair no buraco, destruindo seus carros, pneus dos seus carros, por conta da má organização, né, já que a embasa vai, que vai furar a rua, por que que passa, ganha até o dinheiro público, ou gasta o dinheiro público, sem necessidade, porque vai usar o dinheiro, e em dois, três meses depois, ou até menos, vai vir a rede de esgoto, vai gastar um outro dinheiro para consertar, então é nosso dinheiro que está indo pelo ralo, né gente? Aqui nós temos também o bairro do Aviário, né, o ex-governador Landufo Alves, a fim de estimular a criação de aves, implantou ali um criatório de galinhas, por isso se chama Aviário, Aviário é o lugar de criação de aves, então, como esse governador, ele implantou, né, a criação de aves, Aviário, criação de aves, então, nós temos um bairro também, né, em que sua origem está relacionada com a criação de galinhas, temos também o bairro da Conceição, vocês conhecem? Eu não conheço, não, eu sou de feira, mas não conheço a Conceição, não, chamou-se Santo Antônio, e, mais tarde, foi batizado com o nome de Conceição, em virtude da construção da igreja da Nossa Senhora da Conceição, sede da paróquia Imaculada Conceição, então, também nós percebemos, ó, a presença da religiosidade na escolha do nome, aí nós temos o Conceição, em homenagem à igreja, Nossa Senhora, então, o povo religioso, né, na Feira de Santana nós temos também, essa marca, né, que a cidade nasceu de uma igrejinha, foi uma capela criada pelo casal Ana Brandoa e Domingos Barbosa, onde eles construíram a igrejinha, onde era a passagem dos boiadeiros, e esses boiadeiros passavam por ali, faziam suas orações, seus pedidos, então, a gente também tem a religiosidade como uma marca muito forte da nossa cidade. Aqui nós temos a Asa Branca, o local que hoje é o bairro, o local que hoje é o bairro, era uma grande chácara do senhor Antônio Alves, nessa chácara vendia-se uma cachaça que tinha por nome Água Ardente, Asa Branca. Tempos depois, foi se loteando, né, o terreno, e assim foi nascendo o bairro, então, foi um bairro que nasceu, foi se construindo, aos poucos. E recebe o nome, engraçado, né, a origem desse nome, a origem vem do nome da cachaça Água Branca, da Água Ardente, Água Asa Branca, e a gente percebe como é diversificado os critérios para escolher os nomes da nossa cidade. Sistematizando, vimos que bairros são áreas compartimentadas que compõem uma cidade ou município, cujas características estão associadas ao processo de formação do local e as pessoas que nela vivem, e que formam uma comunidade, nossa comunidade feirense. Essa divisão geográfica deu-se mediante a necessidade de facilitar a localização e administração. Então, a gente percebe aí que muitos bairros, né, eles cresceram com o aumento da população e outros foram quase planejados. Cada bairro possui suas particularidades, e essas estão especialmente associadas à sua ocupação e ao local em que se encontram. Você já reparou que as regiões centrais das cidades possuem características geralmente comuns? Ou já reparou que as regiões mais periféricas, né, têm uma organização diferente? Ou seja, foi aquilo que eu estava falando para vocês, né, que os bairros, de forma geral, eles são construídos por ruas, casas, edifícios, mas que se a gente observar aquele bairro, você para para observar o tomba, a gente percebe uma característica daquele ambiente, ele vai se formando uma cultura, ali ele se organiza toda uma história, e cada bairro, ele tem, né, uma forma de organização, cada bairro, ele tem uma estrutura, uma movimentação que é particular, que é peculiar. Tem bairros que são construídos prioritariamente com condomínios, tem uma grande quantidade de condomínios, próximo de comércios, de praças, shoppings, monumentos, entre outros, podem ser, podem também, segundo sua localização, né, representar a cidade em alguns aspectos, como o financeiro, o turístico e o tecnológico. Por exemplo, aquele bairro que fica perto do tomba, que a gente chama de SIS, né, ele é uma grande representatividade da economia da cidade, porque é um local onde se instalou grandes indústrias, grandes empresas, né, e que ali é um polo comercial, é um polo industrial muito forte, que, só de a gente falar, a gente já associa aquele bairro àquela característica. Quando a gente pensa, né, em determinados bairros, a gente pensa em determinadas características. Então, a gente pensa na cidade nova, quando a gente pensa, né, no próprio tomba, ou em bairros mais centrais ou periféricos, a gente consegue ter uma imagem, né, daquele local, a gente consegue ter uma imagem, um retrato da cultura daquele local, né. Eu aproveito essa aula para convidar você, antes da gente se despedir, eu convidar você a pensar no seu papel enquanto morador daquela comunidade, enquanto cidadão responsável por aquele local onde você está instalado, né. Como eu estava falando, a gente percebe que há um tratamento diferenciado entre os bairros de Feira de Santana. A gente sabe, a gente percebe, né, não precisa ninguém dizer isso, mas a gente vê quando a gente passa por alguns bairros, como eles são negligenciados, como eles são abandonados, e outros que são totalmente bem cuidados, né, a gente não quer que eles deixem de ser cuidados como eles são, mas que também deem atenção para os bairros periféricos, que cuidem da população, da população que paga seu imposto, que trabalha diariamente, que trabalha honestamente, que precisa de uma segurança para voltar do seu trabalho, que precisa de uma iluminação para não ser assaltado em qualquer esquina, sabe? Então, a gente faz esse apelo ao prefeito, aos políticos, né, em geral, para cuidar melhor da sua população, dos seus eleitores, dessas pessoas que te colocam lá, porque tem bairros aí realmente com situações muito, muito tristes, uma calamidade enorme, falta tudo, e quem sofre é a população, quem sofre é o cidadão, né, que tem que lidar com tudo isso, não sabe como resolver, não tem força para resolver, não bota a boca no rádio, não vai procurar os meios de comunicação e vai convivendo, né, com essa situação, esgoto a céu aberto, falta de infraestrutura, falta de uma escola de qualidade, falta de postos de saúde, de qualidade, falta de segurança, e vai convivendo, vai se acostumando, vai achando que merece isso, aqui não tem o que fazer, não, gente, vamos ver as associações, construam as associações que elas são elementos ricos de reivindicação, de pautas reais, então, não se acostume, ah, é um bairro periférico, é de pobre, não, não aceite menos do que vocês podem ter, é uma luta, né, a gente precisa daquelas pessoas que lideram, que vão em busca, aquelas pessoas que estão à frente, convocando a comunidade, incentivando, motivando, porque é necessário pessoas assim, para poder fazer com que o município seja mais igualitário, igualitário, né, olhe para seu povo, olhe para sua gente de forma igual, não priorize um bairro em detrimento de outro, mas cuide de todos os bairros, cuide um pouquinho de cada um, não dá tudo só para um e deixa o outro, né, descoberto não, então convido vocês hoje a pensarem sobre a sua posição diante dos problemas sociais do teu bairro, né, os problemas do teu bairro, como você tem feito, o que você tem feito para ajudar a sua população, tá bom? Então me despeço de vocês, até a próxima aula, fiquem todos bem e com Deus. Tchau! 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 Obrigado.